Música Aos 23 anos de idade, Nilo ficou paraplégico e passou a atuar pelos direitos das pessoas com deficiência. Hoje, com 50 anos, continua empolgado na luta pela causa. Ele conta uma das situações em que sofreu com a falta de respeito nas ruas. Cheguei na vaga da pessoa com deficiência, vaga especial, tinham umas pessoas paradas na vaga conversando. Eu parei do lado, em fila dupla, e falei, ô amigo, por favor, daria para o senhor liberar a vaga? Eu sou deficiente, eu gostaria de estar estacionando aí. Eles sempre ignoraram, continuaram o papo, eu insistindo, insistindo. E isso parou um agente de trânsito atrás e efetuou uma multa, no meu caso, sobre fila dupla. De 24 a 30 de abril, será realizada em Jundiaí a Semana da Pessoa com Deficiência. Estão programadas atividades de conscientização, voltadas especialmente às vagas de estacionamento para quem tem mobilidade reduzida. Quem está organizando a programação é a Coordenadoria da Pessoa com Deficiência. O responsável pelo órgão, Reinaldo Fernandes, explica que ao longo da semana será desenvolvida a campanha Estacione Consciente. Na Semana da Pessoa com Deficiência, esse ano, nós resolvemos focar na questão do respeito às vagas da pessoa com deficiência e dos idosos, porque nós notamos em toda a cidade como é desrespeitado esse direito. Uma das ações da campanha é a distribuição da multa moral. Quem estacionar o carro em vagas de deficiente ou idoso sem a identificação legal vai receber este aviso de falta de respeito, que cobra bom senso e cidadania no lugar de dinheiro. Bom, essa multa moral também é uma lei municipal que garante a qualquer cidadão que se sentir lesado no seu direito de estacionar nessas vagas, ele pode aplicar essa multa e colocar no parabrisa do carro. Não é nada mais que um puxão de orelha. Sei como as pessoas conseguem ver que a gente tem o direito, que a gente tem as nossas necessidades mais básicas e não respeitam.